Vamos iniciar aqui um treinamento do RS Networks para a rede DeviceNet, partindo do princípio que a instalação física do drive, do inversor de frequência, do relé 3, já esteja feito no campo e as pré-configurações também já estejam ajustadas no equipamento. No final do vídeo eu colocarei as tabelas com os bits para rede DeviceNet para as famílias dos inversores PowerFlex 4, 7 para o 753 e também para o inversor Danfoss. Então vai ter a tabela com os bits básicos que é necessário ser configurados para que funcione na rede DeviceNet. Uma outra informação muito importante também, eu vou colocar parâmetros que devem ser programados diretamente no inversor, antes até de você configurar a rede DeviceNet existe alguns parâmetros que precisam ser configurados. Outra coisa que precisa ser feita também antes das configurações, precisa ser definido o nó que esse equipamento vai trabalhar na rede, no caso dos inversores Rockwell você precisa configurar esse nó lá na placa de rede DeviceNet. E para que isso seja feito, antes você vai ter que vir aqui na rede que você está instalando o inversor e ver se tem algum nó sobrando para você estar usando ou se você vai simplesmente trocar um equipamento, tirar um equipamento e colocar o outro se você vai usar o mesmo nó. Primeiramente você acessa com um notebook que tenha o rsnetworks instalado, rsnetworks para quem não sabe onde fica, ele fica dentro da pasta da Rockwell, Apple Software, rsnetworks e aí eu tenho aqui o rsnetworks para ControlNet, para DeviceNet e para Ethernet. No caso aqui seria o DeviceNet. Esse é o software que a gente usa para fazer as configurações da rede DeviceNet. E logo em seguida nós vamos abrir um backup de uma aplicação que já está funcionando e fazer uma simulação, como se eu fosse trocar um inversor de frequência, por exemplo, um PowerFlex 700 por um PowerFlex 753. Que apesar de parecer complicado, é muito simples fazer isso. Então nós tomamos alguns cuidados e seguindo alguns parâmetros aqui e não tem problema nenhum. Bom, eu abri o rsnetworks e aí ele já me puxou aqui a última aplicação, que provavelmente estava aberta na memória dele. No caso aqui, evaporador da linha 3. Puxou aqui, mas eu poderia simplesmente abrir uma aplicação nova do zero. Escolho aqui, DeviceNet. Eu teria uma aplicação nova do zero aqui. Esse seria o software para fazer a configuração aí da rede DeviceNet. Correto? Vou fechar aqui. A nossa simulação aqui vai ser na linha 2, tá? Eu vou simular a troca, na verdade, de um inversor de frequência. Já tem um equipamento instalado, ele deu problema. Eu vou remover esse equipamento e vou instalar um outro de modelo diferente. Correto? Primeiramente, eu tenho que acessar o meu servidor, onde estão os backups. No caso aqui é o servidor 18. Então, o caminho aí, BRARC, L0018, Backup Application, na pastinha Device Application. Aqui, onde eu tenho meus backups da rede DeviceNet. No caso, eu tenho uma pasta aqui com os backups mais atuais com relação aos equipamentos de lácteos pós. E eu vou acessar aqui, ó, o evaporador linha 2. Que é onde eu vou fazer a simulação para vocês aí. Correto? Dou dois cliques. E aí, ele já vai abrir o RS Networks e me trazer esse backup que está salvo aqui no servidor 18. Então, o que que eu recomendaria num caso desse? Aconteceu um defeito, eu vou tirar um PowerFlex 70 e vou instalar um 753. Primeira coisa que você tem que saber, esse inversor novo 753, ele é definitivo? Ele vai ser definitivo para a linha? Ou ele é simplesmente um equipamento que você está colocando até o seu equipamento voltar de conserto? Então, isso tem que estar claro para você. Porque daí você vai definir se você usa o mesmo nó da rede e já faz todas as configurações em cima do mesmo nó. Ou se você pega um nó novo e aí você faz as configurações nesse nó novo e depois, você, assim que o seu equipamento voltar, você tira esse nó de operação e volta com o nó anterior. Se também você não tiver muita prática em fazer, eu recomendaria você fazer um nó novo, tá? Porque é mais fácil, desde que você não... Se você for usar o mesmo nó, você vai ter que apagar as configurações que já estão lá e fazer as configurações novas. Se você vai usar um nó novo, as configurações do antigo fica lá e depois simplesmente você vai fazendo as ligações desses endereços novos junto lá no programa no RSLogic 5000. Isso depois vai ficar mais claro na hora que a gente estiver no RSLogic 5000. tá? Bom, aqui eu abri o meu backup, tá? A rede DeviceNet. A última vez que foi salvo eram esses equipamentos que estavam conectados nessa rede. Tá? Aqui eu preciso colocar a minha rede online para me confirmar se realmente são esses equipamentos que estão na rede, se não foi substituído nada, se não tem nenhum equipamento que não está comunicando. Então ele me traz a tela e pede para mim apontar pro cartão DeviceNet da rede que eu quero... Eu sei que aqui o evaporador 2, ó, ele está no IP 8303, tá? Confirmo aqui, ó, pelo nome, evaporador 2 e vou apontar pro cartão DeviceNet, correto? Se eu clicar aqui, ó, e o link estiver configurado certinho ele já vai até me trazer os equipamentos que estão na rede lá, correto? Então confirmo e ele está fazendo o escaneamento da rede, ele está lendo as informações da rede de lá, ponta a ponta, correto? Bom, isso aqui demora um pouco, eu já vou acessar o Asset sempre, pra me pegar o backup da aplicação lá do evaporador 2. Bom, aqui não tem segredo. Vou direcionar pra pasta onde ficam armazenados os meus backups, os evaporadores, ok? Aqui simplesmente eu puxei o backup do servidor do Assetseq e agora eu vou abrir o meu backup. Enquanto abre aqui, nota que ele ainda está escaneando a rede aqui. Bom, aqui eu abri a minha aplicação, também vou colocar online, eu sei que o meu IP é o 103. Apontei aqui pra CPU. Aqui estou online no programa, no CLP, correto? só uma coisa aqui, vamos dar uma olhada aqui na estrutura do equipamento lá de campo. Simplesmente pra um detalhe. notem que eu tenho o Backplan, e no Backplan, no No0, eu tenho o evaporador 2, que é o CPU. depois eu tenho o cartão Ethernet, no No1, e no No2 eu tenho o cartão D, que é um Control Net. e no Slot 3, tá? Eu tenho o meu cartão DeviceNet. Então é muito importante você saber que o seu cartão DeviceNet, ele não é um cartão remoto, ele está local, ele está instalado aqui nesse rack, tá? E o endereço dele, o No0 dele é o No3. Isso vai facilitar depois, a hora que você for configurar, o... você for buscar, na verdade, os endereços aqui dentro do RS Logix 5000, tá? Facilita muito você saber aonde está o cartão. Por padrão, a maioria dos cartões DeviceNet nossos está no Slot 3, tá? Mas pode ser que algum ponto aí você tenha dois cartões Ethernet, e aí cabe sendo necessário que esse cartão vá pra um outro Slot. É interessante você ver isso aqui. Sabendo que está no 3, eu posso ir aqui no Controler Tags, no Local, e aí eu sei, aqui, Local 3, ele me traz algumas informações aqui. Ou seja, esse cartão, ele tem possibilidade de entradas e saídas, né? Então eu tenho entradas e saídas nesse cartão. Eu tenho alguns pontos aqui, ó, de configuração do cartão. Podem ser feitas por aqui, como podem ser feitas pela propriedade do cartão. Mas não vem ao caso agora. É, o mais importante é saber que esse cartão, DeviceNet, ele pode trazer informações tanto de entrada como de informações de saída, tá? Então tá aqui. Vamos voltar lá. Bom, aqui, é, o último nó da rede é o 31, ele tá lendo aqui o 50, não preciso deixar ele ir até o 62. Posso cancelar. Os que me importam já foram lidos. Correto? Ó, eu consigo perceber aqui que tem um equipamento na rede. É, ou melhor, tem um equipamento no meu último backup que não está na rede, tá? No, no escaneamento da rede, ele não localizou esse equipamento lá. Apesar do meu backup aqui dizer que esse equipamento está lá, é, a varredura aqui não detectou esse equipamento lá. Então, é importante saber que esse nó 27 aqui, fisicamente ele não, ele não está lá, ou o equipamento está lá e não está comunicando na rede, tá? Ok? Bom, escaneou a minha rede, eu vou fazer a simulação da troca de um drive qualquer aqui, que seja um PowerFlex 70. Então, vamos pegar como equipamento aqui, vamos pegar esse nó 4, que é um PowerFlex 70, e o nosso 753 é o nó 31 aqui. Então, nós vamos fazer a simulação, se eu estivesse tirando o nó 4 e instalando o nó 31 na rede. Vamos pegar aqui, só como exemplo, o nó 4, é, input, nó 4, anota a informação, está no data 6 e no data 7, volto aqui no RxLogix 5000, local 3, data, 6 e 7, né? Na raiz, eu dou um GoToProSend3, e nota aqui que ele está usando dois bits de input, o bit1 e o bit7. O bit1, ele vai me trazer a informação de running feedback, e o bit7, ele vai me trazer a informação de termo overload, isso para o PowerFlex 70. Então, eu vou colocar na planilha e vocês vão ver, pelas famílias dos inversores, quais os bits que são usados e o que de informação eles trazem para a gente. Bom, interessante é você saber que o bit1 vai te trazer a informação que o motor está rodando, e o bit7, ele vai te trazer a informação que o motor está com sobrecarga, tá? É esse bit aqui que vai indicar que está desarmado por sobrecarga lá, por falta. Isso para a família, tá? Do 40 e do 70. Por exemplo, o 753, pode ser um outro bit desse aqui, então você tem que consultar lá na tabela, que vamos aproveitar aqui, para pegar também, deixa eu voltar aqui, o 7, vamos ver o que é o 7. Vou na raiz, bom, só tem um move aqui, só tem o 7. Notem que ele usa a palavra inteira, tá? Tá vendo que o 7 não tem ponto 0, ponto 1, ele está usando a palavra inteira. Vamos ver o que ele está fazendo aqui, a informação que ele traz. Eu tenho um bloco move, e ele está movendo a informação lá do cartão, do aquele ponto data set, para uma posição aqui, que é o SC TV Hall, da bomba 12.02, aqui no caso, o exemplo que é o 1.4 lá. O que é isso? Ele está me trazendo a informação de velocidade do motor, a velocidade instantânea lá, no instante, com a velocidade que está no motor, para poder indicar para o operador lá, como feedback e velocidade. Entendeu? Então ela vem através dessa palavra aqui, para cá. Por que eu mostrei isso para vocês? Para vocês entenderem que os 16 primeiros bits aqui, no caso do PowerFlex 70, do 7, do 700, do 40, do 4, do 400, os primeiros 16 bits aqui, que o mapeamento deles são iguais, eles trazem informações individuais. Cada bit traz uma informação, correto? E no caso lá, nós estamos usando apenas duas informações. É informação de feedback e informação de falha. Poderia estar usando outras informações aqui. E o set, no caso aqui, o data set, eu uso todos os bits de uma só vez para me dar uma referência de velocidade. Ou seja, um valor que vai de zero a um valor máximo que me indica a velocidade. E a saída? A saída, ela também está no 6 e no 7 aqui, nesse exemplo. Tá? Não, 4, 6 e 7. Vamos ver lá o que a saída traz. No caso aqui, estou na entrada. Local, 3. Output, data, 6. Vou na raiz. Botão direito. Go to cross referência. Eu também tenho duas informações. A informação 1 e a informação 0. Vamos ver o que a informação 1 faz. Eu recebo um sinal do meu programa e aciono, no caso, o meu inversor. Eu recebo a informação e mando para o meu inversor. O inversor vai entender que esse bit 1, toda vez que ele for acionado e o bit 0 for desligado, o meu motor tem que funcionar, tem que rodar. Então, aqui é o que habilita. É o que realmente é o botão que faz com que o meu equipamento rode. E aí tem o intertravamento aqui. O mesmo bit de saída. Ele na condição aberta e ele na condição fechada. Esse aqui é o stop start do meu motor lá. A informação de parte para, no caso do Powerflex 70, Powerflex 40, 400, 700. São esses dois bits aí que eu vou usar para fazer essa... Para chegar essa informação até o drive lá de acionamento do motor. Correto? Vamos ver também o que traz para nós como informação o set. Ok? Move também. Ah, mas tem uma diferença aqui. O meu programa, o endereço do programa, está mandando a informação lá para o inversor. Entendeu? Agora, na entrada, nós vimos o inversor trazendo uma informação para o programa. Trazendo a informação de velocidade. E esse aqui, ó, é o CV. Ou seja, o meu programa, a velocidade que eu quero, está indo para o inversor. Tá? Para falar para o inversor o quanto que eu quero que o meu equipamento rode. Então, está aqui a informação aonde ele vai chegar lá. Correto? Com essa informação, você já sabe que as entradas, o inversor comunicando com o meu equipamento, com o meu CLP, com o meu supervisório. E aqui, eu tenho o meu equipamento, o meu CLP, o meu supervisório, comunicando com o inversor. Trazendo a rede de device net. Tá? Basicamente, é isso que vocês têm que saber, tá? Tem mais um bit, que é o bit de chave de bloqueio, mas aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Correto? Bom. Nós vamos fazer agora. Eu entrei no meu módulo da rede de device net, no meu cartão da rede de device net. Passei aqui por módulo, não tem nenhuma falha, não está indicando nenhuma falha. Se aparecer alguma falha, ele vai mostrar aqui para você, vai escrever o que está se passando, qual é a falha. Vim no scanlist e notei que o meu equipamento novo, ele está aqui. Como que eu vou fazer para mandar ele para lá? Bom, simplesmente seleciono o equipamento, clico na setinha, ele já está no scanlist aqui. Porém, se eu vier aqui no input, notem que ele assumiu o nó 0 e o nó 1. Tá? 0 e 1 aqui. E como que o meu nó 0 e 1 vai ficar assumindo os dois primeiros endereços aqui. E o nó 0 e 0, por exemplo, está aqui. Então, também por padrão, nós temos que seguir que os equipamentos vão assumindo os nós conforme o endereço. No caso, o nó 0 e 0, ele tem que assumir aqui o endereço 0 e 0, que é depois do nó 0, que está assumindo o 0, 58 e o 0, 59. Correto? Como que eu vou fazer para mandar com que o meu inversor comunique nesses endereços aqui? Bom, entro no Advancer, vou lá na tabela para fazer a consulta e aí eu noto que na tabela está dizendo que o PowerFlex 753 utiliza 64 bits para sua comunicação. E não só 16 bits, como é o caso do 400, do 700, do 40, do 70. Eu utilizo 64 bits. Bom, aqui ele já ocupou 64 bits, só que está na posição errada aqui. Está no 0, no 1 e eu tenho que mandar ele lá para o 60 e 61. Eu vou clicar em cima do nó, vou em Advanced e aqui eu consigo mudar o endereço da Double Word que eu quero utilizar. No caso aqui, eu vou colocar a Double Word que eu preciso lá, que é a 60. Vou colocar a 60, utiliza apenas uma Double Word, 60. Vou mostrar para vocês uma diferença. Então, eu tenho uma linha, 0, 64 bits e o mapeamento vai ficar. Pollet, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64. Simplesmente eu mudo a Double Word para 60, no caso do 753. Como eu vou usar 64 bits, já está aqui, 64 bits. Clico em mapear. E ele já está aqui, ocupando a posição 60 e 61. Ok? Bom. É isso aí que precisa ser feito aqui. Vou fazer a mesma coisa na saída. 0 e 1. Avança. Estrada 0. 60. 64. Mapear. Confiro que ele está aqui. Aí, clico em Aplicar. Ele vai te trazer a mensagem, correto? Te informando que isso que você está fazendo, ele pode alterar a correspondência de entrada e saída. E isso necessita ser feito o download. E esse download, ele está te avisando que, provavelmente, o equipamento na linha, ele vai entrar em falha. Por isso que você faz essa ação simplesmente quando a linha estiver parada, tá? Porque no momento que você faz isso, um equipamento da linha entra em falha, você pode até perder a rede toda. No caso aí, a rede device match. Ou se aquele equipamento que entrou em falha é de um motor importante, que é uma onda importante, você pode causar algum problema para a linha de produção aí. Então, o recomendado é que sempre que você for mapear um equipamento na rede aqui, a linha deve estar parada, tá? Ok. Se eu voltar aqui no scan list, eu não tenho mais equipamentos aqui. O nó 31 já está aqui. Já está na posição que eu preciso. Correto? Deixa eu mostrar a saída também. O nó 31 também já está na posição que eu preciso. Ok? Bom, o que deveria ser feito aqui no RS Networks é isso. Basicamente é isso. O PowerFlex 753 não traz muitos parâmetros pela rede device match. Parâmetros, upload. Você não tem todas as informações como você tem no caso do 70 e do 400. Por exemplo, aqui o 400, deixa eu pegar um que está na rede. Parâmetros, upload. Notem que ele tem muito mais recrutos de leitura, muito mais parâmetros. Isso por quê? Porque o PowerFlex 753 é um inversor que a tendência é que seja instalado na rede Ethernet e não na rede device match. Funciona na device? Funciona. Mas aí você já tem uma limitação com relação a esse equipamento nessa rede. Correto? Mas funciona. Tem várias informações através de bits que você pode estar criando mensagem do seu RS Logite 5000. E lendo essas informações, trazendo essas informações para a tela. Mas aí você tem que fazer essa mensagem para você ter essas informações. E aí basta você saber os endereços. Olha aqui no caso, vou colocar em monitor aqui, o PowerFlex 70. Olha o tanto de informações que eu tenho aqui. Posso até separar aqui. Tem as informações de leitura, frequência, frequência comandada, rampa, corrente. Tem todas as informações aqui. Posso configurar o drive por aqui. Dados do motor, eu tenho um motor de 0,8 amperes, 1730 RPM. Eu posso verificar como eu posso alterar por aqui. Correto? E mandar para o inversor. Posso configurar o inversor por aqui. O 753 não tem tanto recurso pelo da rede device. Você realmente vai ter que ir lá e fazer essas configurações no inversor. Correto? Bom, aqui é isso. Vamos agora lá para o RS Logix 5000. Vamos pegar o endereço que nós acabamos de configurar lá, que no caso é o local. Data 60. Já vamos ver quais as informações que o 753 traz para nós através de bits. Lembra que o input vai trazer informações do equipamento, do inversor para o programa. Como o PowerFlex 753 já está instalado na linha e aqui é uma simulação, eu vou fazer a busca dos bits, no caso do 60, e eu vou encontrar os bits aqui. O que vai acontecer quando você colocar o equipamento 753 na linha? Você vai fazer uma busca no endereço que você acabou de mapear e não vai existir nada aqui no RS Logix 5000. Então, nenhum endereço vai estar sendo usado, correto? Até se existir algum endereço sendo usado, está errado. Porque você acabou de abrir o nó lá na rede device.net e esse nó não existia. Então, os endereços aqui que você usou, ele não deve ter nada configurado aqui. Eu vou dar um exemplo aqui do nó 18, que é o nó reserva lá na rede device.net. Vamos lá, nó 18. Nó 18 é o 3435. Aqui, ó, reserva, nó 18, é o 3435. Aqui no RS Networks, se eu puxar o 34, não tenho nada, correto? Então, se eu for usar esse inversor para substituir algum outro, agora eu vou pegar os endereços aqui, bit 0, bit 1, vou copiar aqui e vou instalar ele na linha lá. Em paralelo com o que eu estou substituindo. Então, aqui eu vou mostrar agora como foi feito já, vou mostrar como fazer. Vou mostrar como foi feito depois da substituição do PowerFlex 400 para o PowerFlex 753. Peço para pesquisar aqui e notem que eu tenho quatro informações vindo do inversor de frequência para o meu programa. Então, a primeira informação me traz se o equipamento está rodando ou se o equipamento está parado. Então, é o feedback que eu vou ver na cidade. Aqui, ele me traz no bit 6 e no bit 7 se o inversor está em falha. No caso aqui, ele está me mostrando que o inversor está em falha. Essa falha aqui, ela, devido ao ter feito, acabado de fazer o scan list, naquela confirmação, ele dá falha de rede. O 753 tem essa característica. Então, por isso que se você fizer isso em uma rede onde tem o 753, todos os equipamentos 753, eles vão entrar em falha no momento que você fizer o scan list. Não é recomendado de forma alguma reconhecer lá, aplicar o scan list em uma rede com o equipamento rodando. Ainda mais em uma rede que você não tenha conhecimento de todos os inversores que estão instalados, se são todos iguais. Se tem o 753 no meio, ele já pode roubar a sua rede inteira. E a informação 29, que é o caso, a chave de bloqueio. Tem um parênteses para ser feito aqui. Para que esse bit funcione, o bit 29 funcione como chave de bloqueio, você tem que ter a placa de safety instalada no inversor. O jumper de enable, ele tem que estar fora, lá no inversor. Para você ter como segurança esse bit 29 aqui. Se não, ele não funciona. Se não tiver as pré-configurações feitas lá no hardware, não funciona da mesma forma. Um outro detalhe. A placa de safety, ela tem que estar no slot correto. Tem um slot lá no inversor de frequência, ela tem que estar no slot correto. E tem um parâmetro também, que vai estar aí no final, na listagem de parâmetros. Ele tem que ser pré-configurado para informar para o inversor qual o slot que está a placa de safety, qual o slot que está a placa de entrada e saída. E qual o slot que está a placa de device net. Vamos seguir com o padrão. Primeiro a placa de safety, no meio a placa device e por último a placa IO. E aí não tem erro. A gente pode colocar o mesmo valor nos parâmetros e aí vai funcionar. Sempre que você instalar o equipamento 753, vá primeiro no parâmetro de reset e volte para a configuração de fábrica. Aí depois você começa a fazer a parametrização de acordo com o que está lá na lista que eu estou passando para vocês. E veja que o primeiro parâmetro da lista já é justamente esse de retornar os parâmetros de fábrica. Bom, vamos ver que informação traz aqui no 61. O copy. Vamos ver o que é esse copy. Lembra que o 61 é o ímpar e ele vai me trazer a informação de referência de velocidade com uma diferença. No PowerFlex 70, no PowerFlex 40, no 700. Nós usamos a palavra Move, fazendo aquela, movendo, no caso os 16 bits para a posição aqui que vai ser feita a leitura. O 753, eu tenho 32 bits, lembra? Eu criei uma palavra lá de 64 bits e ele dividiu 32 bit a bit. E os outros 32, no caso aqui está no endereço 61, eu vou copiar o endereço 61 todo para a posição aqui onde vai ser lido. No caso aqui é o meu tag do meu bloco de escala. Lembrem sempre isso. Os outros equipamentos é o Move que eu uso, 16 bits. E no caso aqui o 753, em particular, eu tenho que usar o copy. Tanto para ler a informação de campo, como para mandar a informação para o campo que eu vou mostrar agora aqui, no caso as saídas. Eu tenho 3 bits de saídas, o 1, o 0 e o 3. Vamos ver o que o 1 faz. O 1 e o 0, idêntico ao 70. O bit 1, liga o inversor. O bit 0, desliga o inversor. Então, eu pego a informação aqui do CLP e mando lá para o inversor. O bit 1, quando eu acionar o bit 1, o inversor entende que vai rodar. E quando eu acionar o bit 0, ele entende que é para parar. Por isso, eu uso o mesmo bit aqui invertido para fazer isso. O bit 3, 63, é um reset de falha. Ah, por que eu tenho que ter isso no 753 e não preciso ter nos outros? Os outros inversores, se ele der uma falha menor, ele entende como falha menor, você simplesmente reseta a falha no supervisório e o inversor volta a funcionar. Se ele der uma falha de corrente, falhas maiores, ou uma falha de subtenção, você é obrigado a ir lá no inversor resetar essa falha. O 753, você faz esse reset via bit. Então, isso aqui é o bit do botão da tela do operador. E quando ele clicar, ele vai enviar uma informação lá para o inversor e vai resetar as falhas menores do inversor através desse bit. No caso aqui, é através desse bit que você faz. Então, para o 753, em vez de ser 2 bits, simplesmente o parte e para, você tem mais um bit, que é o bit de reset. E o 61, também a função copy. Eu estou copiando a informação de CV para o inversor de frequência. É aqui que eu envio a informação para o inversor de frequência, o quanto eu quero que o meu motor gire. Qual que é a referência de velocidade do meu motor. Notem que o antigo, eu fazia isso através do bloco move. Então, eu fazia um move do 16 bits. E no PowerFlex 753, eu sou obrigado a fazer um copy. Copiar aquela palavra de 32 bits para o inversor de frequência. Senão, ele não vai funcionar. Um detalhe também, eu vou dar um monitor aqui. Um detalhe também do 753, que é importante. E isso serve do 753 para o 40, do 40 para o 70. Então, o detalhe aqui é importante. Se você está trocando um 70 por um 40, um 40 por um 753, esse aqui é o dado que você tem que tomar cuidado na hora de configurar. Porque senão, a informação que vai aparecer para o operador vai ser diferente. E a informação que o programa vai mandar para o inversor também vai ser diferente. E aí você vai ter diferença de velocidade lá. Se for uma bomba que controla a vazão, com certeza você vai atrapalhar o processo de fabricação. Então, como exemplo aqui, eu vou abrir uma outra bomba, 2307, que é um PowerFlex 70, para vocês já verem a diferença aqui. 2307, vamos pegar o CV. Olha, o CV desse inversor, para que ele entenda, ele é configurado de 8 mil a 17 mil e 900. Então, de 8 mil a 17 mil e 900. E nesse momento, eu estou mandando para ele 50% ao valor que ele está mandando para o inversor entender a escala. Então, esse aqui é o bloco de escala. Esse aqui é recomendado que você pegue realmente essas informações em um outro equipamento que já está instalado. E depois que você fizer a configuração, no momento do teste, é interessantíssimo que você, na tela do operador, você coloque o valor, se for em porcentagem, de 0 a 100%. E vá lá no inversor conferir se ele está rodando de 0 a 60 Hz. Para que fique casado a informação. Porque se você errar nesse dado aqui, no caso do CV, o que vai acontecer é isso. O processo vai pedir um valor e no físico vai estar rodando o outro. E isso pode trazer inúmeros problemas aí. No caso aqui, está configurado dessa forma. E o indicador está de 0 a 17 mil e 900. Ah, porque aqui está 0 e aqui está 8 mil. Porque aqui foi configurada a velocidade mínima, aqui pelo bloco de escala. Lá no inversor, se você for olhar a velocidade mínima, está de 0 a 60. E quando for 0, o sistema aqui já vai mandar esse valor de 8 mil e o bloco de escala vai convertindo em uma certa porcentagem para o motor lá. Bom, no final lá tem a tabela do valor para cada tipo de inversor aí. No caso, o 753, está aqui no nosso caso. Ele já está feita a configuração de escala dentro do inversor. Então, eu posso trabalhar aqui de 0 a 60. No caso aqui, de 0 a 66. O motor do homogenizador aqui trabalha de 0 a 66 Hz. Aqui é onde eu trago a informação que eu quero trabalhar do CV, que vai aparecer na jornalinha. No caso, para esse equipamento é de 0 a 100%. Ah, por que aqui é de 0 a 100%? Porque o CV do homem é editado lá pelo controle de temperatura do Hebron. E o controle de temperatura do Hebron, ele manda uma variável de 0 a 100% de CV. Agora, ele estaria a 85%. Para o inversor, ele está mandando o inversor rodar 56.1 Hz. Se eu tenho de 0 a 66 Hz enviando para o inversor, e eu não quero diferença na leitura, eu vou marcar aqui também de 0 a 66 Hz. Que aqui é a informação que o inversor vai trazer para mim, para a tela. Ele vai trazer essa informação, e aqui eu vou tratar a informação na escala de 0 a 66, que é o que ele vai me mostrar. Ou seja, esse carro está recebendo a informação de 0 a 100%, convertendo a informação de 0 a 66 para o inversor. O inversor está me devolvendo a informação de 0 a 66, e vai me mostrar a informação de 0 a 66 na tela. No caso, o 40, a variável aqui, para o inversor entender, de 0 a 60 Hz, ele é de 0 a 16.000. Então, você coloca um valor aqui, de 0 a 16.000. De 0 a 16.000. Então, de 0 a 16.000, de 0 a 100%. Quando eu colocar 100%, ele vai me mandar 16.000 para o inversor. Esse 16.000, o inversor vai rodar a 60 Hz. Correto? E aqui, eu coloco de 0 a 16.000, o inversor vai te mandar 16.000 de informação, o bloco de escala vai fazer a conversão, e vai te mostrar aqui, o valor que você colocar aqui, de 0 a 60, ele vai mostrar 60 para você aqui. ou de 0 a 100, ele vai te mostrar 100% aqui. Essa informação aqui vai para a pull-up do operador lá. Finalizado aqui a configuração do bloco de escala, basta você mudar a informação na tela, para ficar mais claro. Eu estou com uma outra tela aberta, que é a tela do supervisório do operador lá. Ok? Então, eu vou simular os valores na tela, para você ver mudando aqui, e nós vamos comparar com os valores lá que eu estou enviando. O inversor de frequência agora, ele está em 0. Vou mandar 10%. Mandei 10%. O bloco de escala pegou o valor de 0 a 100, e converteu para um valor que vai de 0 a 66. No caso, deu 6.6. Essa informação aqui, ele está enviando para o meu inversor, através desse copy. O inversor vai pegar essa informação, na hora que ele estiver rodando, e vai devolver essa informação aqui, através de um sinal de 0 a 66. Vai devolver essa informação de 0 a 66, aqui no PVRAL. E o meu bloco de escala vai converter esse valor de 0 a 66 em 0 a 66, e jogar na tela para o operador saber qual o valor que ele está rodando agora no momento. vou mudar agora para 100%. Vou mudar agora para 100%. 100%. 100%. 100%. Chegou a informação. E aqui, 100%. No caso, quando você estiver fazendo a instalação, é dessa forma que você vai testar. Terminou de instalar, fez toda a configuração, e aí você vai pedir para o operador ligar o equipamento para você. Ele vai conferir se está tudo ok no campo, vai ligar o equipamento, e você vai fazer isso. Você vai jogar a informação na tela, aqui pelo RS Logix 5000, você vai ver se a informação que você está mandando para a tela está sendo reproduzida aqui, está sendo tratada de acordo com a configuração que você fez, e o inversor vai ter que devolver essa informação aqui no SIC. Aqui no SIC, também é proporcional aos valores que você configurou aí. No nosso caso aqui, é de 0 a 66, e de 0 a 66. Não tem conversão nenhuma. Aqui eu tenho a conversão. Eu trabalho na tela de 0 a 100% e ele converte para mim em um valor de 0 a 66 Hz. Ok. Para finalizar então o treinamento, vou mostrar aqui as tabelas. Então aqui eu tenho uma planilha com os parâmetros básicos. de configuração, no caso aqui do PowerFlex 70. Então parâmetro 1, tensão do motor. São os parâmetros básicos aqui que você deve configurar para que o equipamento funcione na device net. aqui eu tenho os parâmetros do PowerFlex 40, 400, os parâmetros básicos. Aqui eu tenho a família VLT, no caso os inversores Danfoss. O inversor Danfoss, ele tem uma particularidade que o nó da rede não é configurado via jumpers na placa de rede. Ele tem que ser configurado aqui dentro do parâmetro 10.02. Aqui onde você vai colocar o nó na rede. e um lembrete aí também, não basta simplesmente vir no parâmetro 10.02 e configurar o nó da rede. Esse nó só vai estar ativo depois que você desligar e ligar novamente o equipamento. Com a rede device net conectada, ele vai assumir o nó definido aqui na rede. O PowerFlex 753, também os parâmetros básicos aqui. Ele divide a programação dele em portas. No caso aqui, a porta 0 são os parâmetros do inversor. A porta 1 são os parâmetros da IHM. A porta 4 para device net. Isso dependendo de onde foi instalada a placa device net. Porta 5 aqui no caso da placa safety. E como você instalou a device net no barramento lá, ele cria esse porta 14 aqui. Que também tem algumas configurações relacionadas a parte de device net. Aqui estão os parâmetros básicos. lembrando que esse parâmetro 545 é o que define a posição das placas nos slots do inversor. Então, volta a dizer, siga o padrão que já está instalado em outros equipamentos. e aí você vem no parâmetro 545 e digita esse mesmo valor aqui. Ok? Tenho também a planilha com os bits utilizados. Então, aqui estão as abas. O PowerFlex 753 como já foi comentado. O bit 1 é o Run Feedback. O bit 6 é Termo Overload. O bit 7 também ele traz informações de falha. O bit 29 é a Hand Shift On desde que você tenha a placa de safety e o jumper lá da placa de safety esteja fora. Outro bit aqui é a palavra toda. Então, na parte de inputs a palavra inteira você faz o copy que ele vai te trazer a referência de velocidade. Na parte de outputs eu tenho o bit 0 que é o comando para parar o motor o bit 1 é o comando para partir o motor e o bit 3 que é o reset de falha menor do inversor. A palavra inteira no caso aqui eu vou copiar do CLP para o inversor é onde eu vou ter a referência de velocidade. E aí eu trago para vocês aqui também um exemplo para a configuração dos bits lá no RS Networks. Então, eu tenho isso também para a família 7 e está aqui os bits um exemplo de configuração para a família 4 estão aqui os bits principais um exemplo de configuração e para a família Danfoss VLT os bits notem a diferença vejam o bit que traz informação de feedback é o bit 11 bit 2 termo 3 termo overload 2 é a chave de bloqueio no caso no caso também uso o move para o Danfoss e o mapeamento dele também em 16 bits está aqui também trago para vocês aqui a forma de resetar o Powerflex 753 é bem simples então tem um passo a passo aqui como você fazer para resetar o inversor então você usa as teclinhas está bem detalhado aqui eu vou tentar disponibilizar esses arquivos dentro do Asset Center porque aí fica fácil para vocês terem acesso a esses arquivos aqui então aqui está passo a passo como você fazer que vai aparecendo na tela para você conseguir voltar aos parâmetros de fábrica que no caso é recomendado sempre que você pegar um Powerflex 753 primeiro faça esse procedimento aqui antes de tudo instala o inversor energiza o inversor faz esse reset de fábrica e aí depois você começa a fazer a configuração básica e aqui também para complementar são as configurações de nó para os inversores da Rockwell no caso aqui a família 4 ela usa esse módulo device net 20 e aí são essas duas chavinhas aqui você configura o nó aqui a parte decimal aqui a parte unitária notem que existe mais uma chavinha embaixo que é onde você vai configurar a velocidade da rede sempre que você for configurar um inversor novo procure ver a velocidade que já está os outros inversores da rede a maioria dos inversores no nosso caso está configurado para 125k bps de velocidade então não deixe em alto sempre coloque na velocidade da rede aqui o módulo para a família 7 que é o módulo 22 ele já é diferente a forma de configurar para você configurar aqui você precisa interpretar um valor binário então vamos dizer que eu quero colocar o nó 30 eu vou ter que desligar a primeira chave ligar a segunda terceira quarta quinta chave vai ficar ligada e a sexta vai ficar desligada então tem aqui 6 chavinhas e aí eu vou ligando e desligando as chavinhas as duas últimas chaves também é referente a velocidade da rede e também ela é um código binário correto olhar nos nos equipamentos que já estão instalados em linha e configurar a mesma velocidade no caso do Powerflex 753 a placa do que vai espetada no slot do inversor ela também possui as chavinhas aqui para você configurar o nó da rede tem a posição unitária e a posição de dezena prestem atenção nisso para você não inverter e aí por exemplo você está precisando colocar o nó 13 e acaba conflitando com o nó 31 ou vice-versa você quer colocar o nó 31 não presta atenção na unidade na dezena e aí acaba colocando aqui um nó 13 e conflitando com o equipamento que já está na linha e são três chaves a última chave dependendo a posição ela vai trazer informação de velocidade da rede também bom pessoal é isso espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para o conhecimento de vocês a respeito das configurações de rede aí e muito obrigado até o próximo aí